Muito cuidado pessoal, o uso de anestésico tópico, ele pode ser realmente grave. Essa reportagem foi publicada ontem de um rapaz que foi fazer uma tatuagem, utilizou o anestésico para passar e veio a óbito. Isso pode ter sido causado pelo anestésico? Claro que vai ter que se investigar melhor isso, mas sim, a gente sabe que isso pode ser causado. O anestésico injetável, o anestésico para passar, que é um medicamento, ele tem um perfil de toxicidade. Quando eu vou aplicar uma injeção com anestésico, quando eu vou usar o anestésico tópico, eu consigo calcular o quanto eu posso aplicar. Quando eu uso isso na forma de uma pomada pessoal, ou de um creme, isso é muito mais complexo, porque a absorção, a gente absorve o medicamento através da pele. A absorção do medicamento através da pele vai levar, vai depender de inúmeros fatores. Uma pele mais espessa, por exemplo, nas costas, vai ter uma absorção diferente de uma pele mais fina, por exemplo, na face interna da coxa. E o fato da absorção do produto não ser muito bem, muito precisa, isso pode levar, se você usar uma quantidade exagerada de anestésico, a uma grande absorção que pode trazer repercussões, especialmente cardíacas. Infelizmente, eventualmente, pode levar a óbito. Eu conheço outros casos, por exemplo, o paciente vai fazer depilação a laser e passa anestésico na perna toda. Isso pode levar a intoxicação? Pode. Fazer uma tatuagem extensa, passa anestésico na área toda. Isso pode levar? Pode. Tanto que os anestésicos de venda na farmácia... Primeiro.